Pervis Ellison está a fazer um bom movimento aqui. Washington Bullets e o seu nome é Pervis Ellison. Com base, ele tem elevado o seu jogo para níveis superiores, só ao alcance de grandes jogadores. Com a forma como ele compreende o jogo e sabe utilizar a sua agilidade, diz que Pervis Ellison foi um grande jogador. Salto destornante o jogador mais importante e ele tem ainda muitos obstáculos. Mas depois, Ellison, com um trabalho fim, a possibilidade...